Alô galera, falamos ao vivo da Bevarine em Mainz na Alemanha. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. Trazemos você para mais um jogo válido pela Bundesliga. É já já ao vivo, é Mainz contra Mainz de Munique. Fala Villani, galera que está nos acompanhando, são duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. Esse é o time titular do mais para o jogo de hoje. O time está armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação para fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Villani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. O Maier de Munique escalado confirmado na tela. Neuer no gol. De Ligt entra com o Upamecano lá atrás na zaga. Coman está escalado com Sané jogando aberto. E ainda tem Müller no ataque. E ainda tem que ser rápida. Direto da Beverly, na bola rolando. Vamos para o jogo. Thomas Müller está em campo hoje. E aí, Caio? É um excelente armador de jogadas, Villani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Davis. Coman. Passe para o Sané. Busiala com ela. Sané. Linda ponte do goleiro. Que defesa. Atenção, bola curtinha por ali. Saiu. É novo o escanteio. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. E é para passar na frente. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Villani. Bate curto. Quero ver. Sané corta pelo meio. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Passa. Amém. Passa. Passa-nei. Passa. Passa-nei. Passa-nei. Passa e-a-a. Fernandes Bel Almas para ele, interceptou bem o passe Sané Protege, usa bem o corpo Thomas Miller, se manda com a bola Miller Salva, grande chance Desvia Atenção, pode sair o contra-ataque Widmer Chegou bem a marcação É arremesso Bola enfiada, perigosa, defesa aparece Musiala Coman Sané Desce Musiala, está com a bola Parte para o ataque Que chance, para fazer Defendeu O goleirão teve que se jogar nela Impediu o gol Mandou curto, vê escanteio Fecha a porta Olha só o desempate Salva o goleiro Falta para o Maier de Munique bater Vai conduzindo com a bola no pé Goretzka com a bola Não entra Boa defesa Boa defesa E a bola sai pela linha de fundo Escanteio Chance para desempatar o jogo Escanteio, batido curto Coman Miller A queimar roupa sensacional Caio E a finalização foi de muito perto Vilani Ele foi bem demais Meio escanteio curto Sané Salva a defesa Caio E essa é para comemorar Como gol Vilani Salvou o time Muziala com ela Fecha o ângulo Arbitragem a ponta Indica mais um minuto de acréscimo Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda E Caio Acho que a coisa está complicada para ele hoje Amigo Com esses números aí na tela Ele está pedindo para ser substituído Vilani Está finalizando pouco E o jogo está empatado Está na hora dele aparecer mais na partida Valendo de novo Bola rolando no segundo tempo Vamos nessa aqui Direto da Mevarina Arrisca Arrisca Boa bola enfiada A jogada tinha potencial Mas não foi desta vez E o time vai descendo Tenta segurar Tem sobra Chance Jogada fora Vilani Que defesa Espetacular Para manter o empate No placar E segurar O Bayern de Munique Buziala Sané Buziala com ela Miller Gol Para abrir o placar do jogo Martela, martela, martela Até que o gol sai Caio Vitória até aqui merecida Vilani Estavam dominando o jogo Sem nenhuma chance Para o goleiro nesse lance O jogador estava perto demais do gol Aí não tinha como errar Bela finalização 1 a 0 Vai recomeçar o jogo A defesa recupera a posse de bola Goretzka Goretzka Sané com a bola Bola para o Goretzka Vuziala com ela Domina Toca Não está mais comigo Bola de pé em pé Não passa da defesa Fernandes Fernandes Bel Foi esperto Se antecipou bem E cortou Se manda o Sané no ataque Se manda o Sané no ataque Olha só a batida Fica fácil para o goleiro Fica fácil para o goleiro Falta a favor do Bayern Jogo parado Substituição E os times vão mexer ao mesmo tempo Renabre recebe Renabre recebe Recebe Miller Bola enfiada perigosa Interceptada no tempo Certinho 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 Eles recuperam a posse da bola A recuperação de bola Veio com o apoio da torcida O jogo se encaminha para o final Mas os torcedores acreditam no empate Bola roubada Atenção Atenção Tem chance de contra-ataque Perde a bola O contra-ataque era bom Atenção Bola enfiada Perde a chance de empatar Pode ter sido a última do jogo Era a bola do jogo Vilani Finalzinho de partida Não sei se vai ter outra chance Assim para empatar não 35 Segundo tempo 10 minutos finais De tempo regulamentar Quero ver Para fora Ele tentou o golaço Olha lá Bebeto Pegou ela no ar Bateu para fora Caio Grande Bebeto O rei do voleio Coritzka Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa Vitória magra até aqui Kimmich Miller Kimmich Toca Entrega a bola de presente Miller Coritzka com a bola Manda para o Coleman Rafael Guerreiro É agora Sané Rouba a bola Roupa a bola na hora certa Sobe a bola Sobe a bola Sobe a bola Sobe a bola Mais dois minutos A volta do que não foi Evitou a saída no limite Fim de jogo Derrota dura Derrota dura Derrota é derrota Derrota é derrota Guga O resultado mais folgado 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 Obrigado.